Voltando novamente com o quadro Dicas Saudáveis para você, amiga e amigo telespectador do programa Mais Saúde, estou aqui na maior referência em tratamento estético do estado de Rondônia, a Estetique Centro de Estética. A Estetique é caracterizada por sempre trazer promoções sensacionais para o programa Mais Saúde, resolveu prestigiar você, telespectadora e telespectador do programa, com promoções específicas para quem assiste o programa. Então, se você tem interesse em fechar o seu pacote de drenagem linfática, chegue aqui e fale que assistiu o programa Mais Saúde e no ato você vai ganhar mais uma sessão de drenagem linfática. Agora, se o seu interesse é perder medidas e tal, o indicado é a criolipólise. Então, se você vir aqui e fechar um pacote de quatro criolipólise e falar que assistiu o programa Mais Saúde, no ato você vai ganhar mais uma sessão de criolipólise. E para você ficar com o corpo bacana, corre para cá na Estetique, que com certeza você vai achar o tratamento adequado. E lembrando também que se você falar que é telespectador do programa Mais Saúde, as condições são especiais. Lembrando também que essas promoções que eu falei agora há pouco é para pagamento no dinheiro. Então, o que você está esperando? Está aqui o endereço e o telefone, faça seu agendamento e venha cuidar do seu corpo e se sentir muito melhor.